Bisnagas Kids Antes de começarmos essa historinha, se inscreva no canal e dê um joinha. João e o Pé de Feijão, por Bisnagas Kids João e sua mãe viviam em uma casa muito humilde, longe da cidade. Eles eram pobres e sua mãe já tinha vendido quase tudo que tinham para conseguirem algum dinheiro para comprar comida. De todos os animais que tinham, só restou uma vaquinha. Então, sua mãe lhe pediu para tentar vendê-la na cidade. No meio do caminho, João foi parado por um senhor que ofereceu alguns feijões em troca da vaquinha. O senhor disse, estes feijões são mágicos. Com eles, você e sua mãe nunca mais passarão fome. João, confiando no que o senhor lhe disse prontamente aceitou a troca e voltou para casa todo feliz. Quando João chegou em casa, a mãe disse Meu filho, não pode acreditar no que as pessoas falam. Estes são só feijões. Agora não temos mais nada. Estamos sem dinheiro, sem a vaquinha e sem comida. Enquanto falava, a mãe de João jogou os feijões pela janela no quintal da casa. Naquele dia, João foi dormir muito chateado. Mas, no fundo, ele se perguntava Por que aquele senhor mentiria para mim? Na manhã seguinte, ao acordar, João abriu os olhos lentamente e, pela frestinha da janela, viu que havia uma planta muito grande que não havia no dia anterior. Quando ele abriu a janela viu um pé de feijão enorme de tão grande que era alcançava as nuvens. Muito curioso, João não pensou duas vezes e subiu pelo pé de feijão. Ao atingir o topo, João viu uma casa gigante. Imediatamente, correu até a porta da casa. A senhora que trabalhava na casa viu que havia um menino na porta e, para protegê-lo, pegou-o, escondeu-o em um armário e disse Menino, você não é daqui, não é mesmo? O prato preferido do gigante que mora nesta casa é sopa de criança. Fique aí dentro do armário para que o gigante não te ache. Quando o gigante chegou já foi logo dizendo Sinto o cheiro de criança. A moça para despistar o gigante disse Não, este cheiro é da janta que eu acabei de fazer. Venha comer. O gigante normalmente comia até se empanturrar. Comia tanto que depois da janta tirava um cochilo na cadeira mesmo. Não sem antes pedir para que a galinha prisioneira botasse um ovo de ouro e que a harpa tocasse uma música para embalar seu cochilo. O menino que observava tudo de dentro do armário aproveitou que o gigante cochilou para sair do esconderijo. O ente esperto foi até a galinha e a pegou. Depois foi até a harpa para pegá-la também. Mas quando ele ia pegar a harpa ele tropeçou e a harpa soou uma nota que fez o gigante acordar. O menino saiu em disparada em direção ao pé de feijão. O gigante correu atrás dele. Como João era pequeno desceu escorregando pelos ramos do pé de feijão. À medida que João descia ele gritava para a mãe Mãe traga um machado tem um gigante atrás de mim. A mãe sem entender o que estava acontecendo mas sabendo que o seu filho era um bom menino e nunca mentia foi até o pé de feijão com um machado na mão. Assim que João desceu eles derrubaram o pé de feijão. O gigante que estava descendo caiu junto com o pé de feijão. Foi um estrondo só. Todas as manhãs a galinha por ser tão bem tratada pelo João e por sua mãe botava um ovo de ouro. A harpa também se sentia amada e retribuía tocando uma alegre música todos os dias. Nunca mais João e sua mãe passaram fome. Fim. Esta história foi contada pelos Bisnagas Kids. Galerinha e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Até a próxima!